Eu quero ver o fogo pegar samba Ver o fogo pegar samba Eu quero ver o fogo pegar samba Ver o fogo pegar samba Vai, vai, sem você não vou Vem e cai, sem olhar pra trás Vai, vai, sem você não vou Vem e cai, sem olhar pra trás Essa é uma história de amor e maldição Na república, ao som do tecno Uma tribo de garotos nus Dança ao redor do poeta Segurando seus fálicos triunfos E no trapézio de Eros, Neon da tenda Um Exu que era a cabeça de Orfeu como oferenda Será assim o fim do último poeta Vai, vai, sem você não vou Vem e cai, sem olhar pra trás Vai, vai, sem você não vou Vem e cai, sem olhar pra trás Essa é uma história de amor e maldição Dizem que o amor é um mal dos trópicos Mas a fome é mais veloz A cabeça coroada, estandarte na calçada Ouro e royal azul A serpente suicida enrolada aos teus pés Em frente ao amor Você escorre, eu escorrego Você escorre, eu escorrego Eu quero ver o fogo pegar samba Ver o fogo pegar samba Eu quero ver o fogo pegar samba Ver o fogo pegar samba Eu quero ver o fogo pegar samba Eu quero ver o fogo pegar samba Ver o fogo pegar samba Segue o meu cantar de gozo e dor Na manhã, tão bonita manhã Segue o meu cantar de gozo e dor Ao olhar para trás, você nunca mais A tragédia tem final, mas antes O Brasil precisa de vacantes Me agarrem como se agarra uvas Com todos os dentes da mão Devorem-me